A Prefeitura de Ribeirão prorrogou o decreto que mantém as restrições do Plano São Paulo para as próximas duas semanas. De segunda a sexta, somente serviços essenciais podem funcionar. Aos finais de semana, as regras continuam. Lockdown para os domingos, mantendo apenas atividades emergenciais das 6 da manhã às 8 da noite. Delivery de alimentação, 24 horas de funcionamento. Atividades escolares presenciais poderão retomar a partir do dia 5 de abril.